Estamos aqui numa zona nobre do Funchal, numa zona verde onde não é permitida a construção. E o que vemos é um prédio que o Governo está a construir violando as regras. O Governo é o primeiro a violar o PDM. E o PDM, as regras são feitas para salvaguardar o meio ambiente, o nosso património natural. E o Governo é a primeira entidade a violar essas regras todas, a fazer aqui um prédio para o qual não se sabe o fim, usando os fundos do turismo, que vende o jogo, para um instrumento que é, obviamente, contraproducente. Isto não é bom para o turismo, isto é mau para o turismo, que estraga a vista, estraga a paisagem, nem sequer se percebe para que é o qual é o fim deste prédio. E é mais uma turismo, mais uma infraestrutura desnecessária, e as verbas do turismo deveriam ser gastas em coisas com pés e com cabeça, e não neste tipo de infraestruturas inúteis. A obra é do Governo, e o que vos disseram é que não precisa de licenciamento da Câmara. Os vistos, se o Governo está livre para violar todas as leis, não sei se podemos parar, não sei se vamos parar numa iniciativa desse tempo, mas vamos alertar que o Governo é o primeiro a infringir as leis, e que se o Governo quer dar um exemplo, então faça este tipo muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.